Sem puxa-saquismo, é hora da gente falar do time campeão, que é o time da imprensa. Eu vou começar primeiramente com uma peça-chave na nossa equipe, que é o Rodrigo Chaves, que demonstrou seu talento futebolístico em campo, tanto como zagueiro, como lateral, e também a hora que necessitou do Rodrigo Chaves fechar o gol, o cabra... O cara passou a chave naquele gol e ninguém conseguia abrir pra poder entrar. Não, a brincadeira foi legal, foi legal. A satisfação minha é porque o Celso da Retífica, o Celso da Retífica deu uma entrevista no outro dia, convidando pro jogo, e aí ele falou de todo mundo, do time da imprensa, mas ele nem tocou no nome. Então a satisfação foi que eu fiz uma defesa, que eu tirei a bola do pé dele, né? Assim, uma defesa fora do normal. Pra mim foi mais que o gol, sabe? Aí me vinguei dele, eu acho que é bacana isso aí, o bacana é a brincadeira, a descontração, foi legal. Não sou assim tão bom, craque de bola, convidado pra jogar no PSG, né? Nem convidado pra jogar no Barça, nesses times europeus, né? Na Primeira Liga e tal, que nem meu amigo Alessandro, mas a gente brinca bem. Não, eu fui convidado pra jogar no PSG, Rodrigo. Só que eu falei assim, eu não vou mais, porque eu falei que eu só ia se o Israel fosse. E o Israel Novaes. É, o Israel Novaes. Fala com o craque do time aí agora. Agora nós vamos falar com ele aqui, né? Aqui o apresentador do nosso balão, nosso geral. Eu gostaria de mandar um grande abraço pra Sandy e o Alessandro pro Júnior, né? Alessandro, não poderia esquecer de dizer aqui então que tipo assim, o time da imprensa ganhou de 15 a 6. A quantidade de gol, a quantidade de gol que todo o time de vereadores fez na gente, foi a quantidade de gol que o Alessandro fez neles. Satisfatório pra você, Alessandro? Conseguiu demonstrar seu futebol? Cara, a gente começou jogando bem, abriu o marcador, né? Começamos ali jogando, 45 segundos de jogo, já fiz o primeiro gol. E foi filmado, né? A gente tem registrado esse gol. Foi muito rápido, dá pra medir depois, colocar o cronômetro. E depois foi festa, né? Foi um passeio. Aquilo que a gente prometeu, você telespectador que tá em casa, tem as imagens pra corroborar com aquilo que eu disse. Aquilo que a gente prometeu, a gente vai fazer. Eu falei que vim aqui fazer uma apresentação, a gente fez. Foram seis gols, né? Tranquilos, fáceis, a gente cadenciou o jogo. Carregou, destaque pra todos os jogadores que se uniram pra poder fazer com que a gente pudesse desempenhar uma boa partida. O Laércio, quando entrou, ficou no banco, foi esperando. Teve toda essa humildade mesmo com todo o futebol que tem. E falou, Alessandro, vai pra cima e faz gol. E a gente foi lá e fez o que eu sei fazer, que eu sempre fiz, que é fazer gol. Quero agradecer o meu pai, a minha mãe, a minha família, minhas filhas, minha esposa que confiaram em mim. Teve uns caras do meu time que não confiou, mas agora já tô escalado em todos os jogos aí. Inclusive o Laércio me convidou pra jogar na equipe dele agora. Mas tá satisfeito então pra você, Alessandro? Conseguiu o seu artilheiro que prometeu e cumpriu. Sim, artilheiro, saiu sagrado como destaque da partida, né? É, artilheiro da competição, destaque da partida, artilheiro da competição e satisfeito. Bacana pela brincadeira, quero agradecer a todos os vereadores que aceitaram participar dessa brincadeira com a gente. Foi uma brincadeira gostosa, uma descontração. E tem tudo pra entrar pro calendário de eventos do município, com uma festa grandiosa e que vai agregar pra comunidade. Até porque, acho que os vereadores até falaram, o objetivo nosso é fazer algo beneficente, algo que não fique pra gente, mas que possamos alcançar a comunidade carente, principalmente nesse período onde os corações estão sempre aflorados. E aproveitar e desejar a todos aí um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo, assim como todo mundo já fez, eu vou fazer também. Não, eu acho que fica um Feliz Natal pra todo mundo aí, que todo mundo tenha um 2019 com muita paz, principalmente, com muita saúde, muito trabalho também pra poder conquistar os seus objetivos e que esse ano que passou, a avaliação que a gente faz é que foi um ano excepcional pra nós, da TV, pro pessoal da imprensa, tanto quanto o pessoal da Câmara e eu espero que vocês também tenham tido um bom ano de 2018 e que dos 2019 será muito melhor. Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Bom, e agora nós vamos conversar aqui com o Laércio. Não sei de onde surgiu essa ideia. A grande verdade surgiu assim, ó. Teve o jogo no começo do ano. No caso do Celso, não foi uma boa ideia. É, verdade. Teve o jogo no começo do ano. Os Baluarte contra os vereadores. O Departamento de Esporte promoveu, né? E aí depois teve aquela resenha. Aí o Celso começou. Vamos pegar os... Eles perderam pros Baluarte. Aí vamos pegar a imprensa, vamos jogar contra a imprensa, nós metemos uma taca neles, beleza? Bom, o resultado teve aí hoje. Mas isso aí é bacana, é uma confraternização. Eu acho que nós precisamos de... Vem cá, Pitbull! Pitbull, vem cá! E nós precisamos disso, né? O ser humano precisa disso, dessa confraternização, dessa amizade. E aqui tá o Celso pra gente falar com relação a isso que aconteceu hoje. Esse primeiro evento aconteceu. Pitbull, grande parceiro nosso. Esse primeiro evento que aconteceu, o ano que vem a gente quer melhorar, entendeu? Trazer mais gente pra cá, fazer uma ação natalina, entendeu? Arrecadar alimentos, promover mais, né, Celso? Com antecedência e pras coisas fluir mais no município. Essa amizade da Interativa, da Alternativa, da TV Querência. O mero del show hoje aqui do Querência hoje. Tá de parabéns todo mundo. E os vereadores não se disputam. Aí o Neriberto, o Dedé, o Vavá fazendo gol, o Celso dando caneta. Só espetáculo. O que a surpresa que eu tive é que os meus colegas durante a semana, Alexandre Júnior, Rodrigo e Lucas, que é você, Laércio, vamos dar cinco gols de diferença pra eles. Eu digo, pô, tô com os caras aqui que jogam bom. O Alexandre Júnior até conhecia. Agora você, Lucas. Mas valeu a parceria. É gente boa demais, corre de vai, é esforçado. Lucas, o mais importante é isso. No finalzinho você me deu dois, três gols lá. E aumentou a vantagem pra tirar aquela resenha deles mais bacana. Enterei os 15 e ofereci pro Neném. Afinal de contas eu gritava em campo. Gente, passa que eu tenho um filho pra oferecer. Os amigos de Celso contra amigos de Laércio. O pessoal falou assim, não, vamos colocar imprensa contra vereadores pra não divulgar o nome de ninguém. E é isso aí, gente. O importante é que foi muito bacana. Agora a gente só vai aproveitar do churrasquinho, né? Tem muito trabalho pra TV Querência hoje ainda. E, pessoal, obrigado vocês por realizar isso, né? Fazia tempo que eu não jogava um futebol bacana desse. É onde todo mundo é amigo, não tem briga, não precisou nem de juiz, né? É verdade. E ano que vem tem mais e bola pra frente agora e votos de 2019 pro pessoal, Laércio. Com certeza. Muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor no coração. E um feliz Natal e um próspero ano de 2019 pra todos. E o Celso, são do canetão. É, eu queria também aproveitar as palavras bonitas do Laércio aí, né? Amor. Amor é o mais importante. Então, bastante amor em 2019 aí pra todos. Felicidade, saúde, alegria e um bom Natal e um próximo ano novo a todos.